Se a porta Fechou e você Não vê uma saída A taça Da amargura se encheu Até passou da medida A sua esperança por um fio Se quebrou Feito cristal Escute a voz que o vento Obedece Voz que acalma Temporal Escute filho eu estou aqui Vou mudar a tua história Se a porta se fechou Eu vou abrir Vou te dar grande vitória Um avalanche de bênçãos Eu vou derramar E se for preciso Vou abrir o mar Faço tudo de novo Só pra ver você Me glorificar Ressuscito morto Faço o coxo andar Não tenho limites Quando quero operar Eu sou Jesus Cristo Hoje eu vim aqui Só pra te abençoar Oh Deus Oh Deus Ele está aqui pra ver Sua tua vida Adore o nome dele Escute filho eu estou aqui Vou mudar a tua história Se a porta se fechou Se a porta se fechou Eu vou abrir Vou te dar grande vitória Um avalanche de bênçãos Um avalanche de bênçãos Eu vou derramar E se for preciso Vou abrir o mar Faço tudo de novo Faço tudo de novo Só pra ver você Me glorificar Ressuscito morto Faço o coxo andar Não tenho limites Quando quero operar Eu sou Jesus Cristo Hoje eu vim aqui Só pra te abençoar Um avalanche de bênçãos Eu vou derramar E se for preciso Vou abrir o mar Faço tudo de novo Só pra ver você Me glorificar Ressuscito morto Faço o coxo andar Não tenho limites Quando quero operar Eu sou Jesus Cristo Hoje eu vim aqui Só pra te abençoar Só pra te abençoar Eu sou Jesus Cristo Hoje eu vim aqui Só pra te abençoar Ele está te abençoando Receba isso